MÚSICA 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 Fez o cruzamento ali sozinho de cabeça! GOOOOOOOL! MÚSICA 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 Tribolo e o Vitinho foi puxado, continua de pé, mas habilidade está com confiança, olhando de fundo, chuta pro gol Defendeu o Fabricio em dois tempos MADRE! Boy in love is the ground, I just don't give it up My heart used to be in the way, but now I'm through with this love And I can see you, yeah, and I've had enough to hear I can see you, yeah, and I can see you, yeah, and I've had enough to hear Legal o toque de cabeça, da brilhante, da brilhante, a bola sobra, vem a batida, pro gol! Na trave! Santos, dia cresce Recupera a posse de bola, a equipe do Monte Azul, opa! A habilidade ali do Vitinho, tem uma giga de corpo I feel by the wayside, like everyone else I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself Our every moment, I start to replace Cause now that the corner locked in all the woods, I needed to save When you were the one A bola pra fazer a interceptação, Jusinho Vem o Ama! Vitinho! Vai se desenciliando! O passe com o Júnior Paraíba! É do Manaba! E aí não soube aproveitar, foi bem o Lohan que também entrou bem no jogo O Vitinho também, vem, lá vem ele É, lá, Jusinho, do jeito que ele gosta, deu um tapa bonito pro Vitinho Taca o moral, fez o gol Aí ele vai encarar o Kauan Vitinho Vai Daí Sobe a defesa de cabeça do mundo, independente afasta Mas a bola vai sobrando com o Vitor lá pelo lado esquerdo Vem evoluindo na jogada, o Vitor passa pelo contrário Passou pelo segundo, giro legal Grandes emoções ao jogo Vitinho também entrou drivando um monte Se essa bola passa, provavelmente Vem evoluindo na jogada, o Vitor leads PARA Once Sétima Perdeu, olha essa roubada do Lohan, Lohan lançou na direita, é boa jogada, chega o Atlético Monte Azul, na linha de fundo, bom drible, o cruzamento para trás Música São Vinícius, camisa número 8 Vai chamando ali os seus companheiros, fez o passe para o Vitinho, Vitinho habilidoso, vai para cima da marcação O Ramírez, a bola fica de graça para o André, que já liga, Gilcinho Vitinho entrou bem no jogo, vai no drible Cuidado Cuidado Olha o Vitinho, entrou bem demais no jogo, Cicá com a bola e já vai trocando aqui pela direita, com o Vitinho Bonita, bonito toque de bola, jogando no Fluminense Música 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 We'll fly, away, away, away Yeah, we'll fly And 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 we'll fly